No vídeo de hoje, eu vou te mostrar a força da meditação diária, que ajuda a descobrir sua conexão com o todo. Aqui Márcio Alexandre, Meditação, Terapias e Espiritualidade, canal Power Awakening 42, para héteros, gays e todas as pessoas de bem que querem evoluir. E nosso mantra 11042, milagres acontecem. E sempre dizendo que todo o material aqui para os vídeos do canal e do Instagram, sempre é com a ajuda da inteligência artificial, porque eu sou também mentor de inteligência artificial para negócios, além de professor de meditação e terapeuta holístico. E a base do vídeo de hoje é uma coisa que eu tinha comentado em um outro vídeo meu maior, e eu resolvi fazer um vídeo menor, apenas com algumas explicações e algumas dicas extras. E é o seguinte, meditar diariamente, focando na ideia de que somos todos parte de algo maior. A meditação ajuda, tem me ajudado bastante a superar medos, bloqueios, traumas, junto com a cura energética. As técnicas de cura energética, que é da minha linha, é o COA Healing, vão trabalhando as raízes emocionais dos problemas, medos, bloqueios, traumas. E as técnicas de meditação, da linha que eu criei, COA Meditation, vão justamente expandindo esse estado de presença, foco e tudo mais. E tem feito grandes melhoras na minha vida e com os meus clientes também. Então, se a gente medita diariamente, pelo menos 10, 15 ou 20 minutos por dia, a gente já tem grandes benefícios. A gente vai se acalmando mais, serenando mais a mente, tendo mais qualidade de vida, paz interior e uma paz ativa. Que faz com que a gente esteja mais sereno interiormente, mas ao mesmo tempo mais focado com concentração e produtividade. Interessante isso. Não há paz assim, apática, porque aí a meditação não transforma você em apático. Ah, estou em paz, relaxado, não vou fazer mais nada. Não. É uma paz, serenidade, ativa na vida. E já ajuda bastante a meditação como um todo. Agora, existem várias meditações mais avançadas e mais personalizadas. E com alguns detalhes a mais, que quando a gente adiciona as técnicas de meditação, a gente expande a meditação e fortalece aspectos diferentes do nosso ser. Então, uma delas é meditar com o foco de que somos todos parte de algo maior. Então, já é uma meditação mais específica. Quando você se coloca em estado de meditação e coloca na sua mente a percepção de que eu sou algo que é parte de algo maior. Eu, um ser menor, Márcio, João, Maria, sou algo, parte de algo que é muito maior. Que permeia todos os átomos do universo. E além do universo, dos multiversos, universos paralelos e tudo mais. Que permeia tudo e todos os animais, plantas e seres. Se eu começo a meditar assim, por alguns dias ou uma semana, você vai se sentir mais e mais conectado com a vida, ou a grande vida do universo. A grande vida do planeta. Que está tendo em cada pedra, cada átomo. Cada átomo do ar. Da água, das plantas, dos animais. E você vai se sentir em estado maior de conexão, de pertencimento. De que você é importante para ter algo maior. E os seus sentimentos, se tiver de tristeza, depressão, angústias existenciais. Desconexão. Se sentindo ser menor, abandonado, rejeitado. Querendo amor e não tendo. Esses sentimentos, com o passar do tempo, vão diminuindo. Diminuindo. Porque você vai perceber que, em essência, você não é esse corpo que você tem. Você não é essa história que você tem. Você não é o nome que você carrega. José, João, Maria. Isso aqui são só roupas. Esse corpo que eu tenho é uma roupa só. O nome que eu carrego é só parte da roupa. Quem eu sou, Márcio, e você também é. É maior do que isso. É pura consciência. E essa pura consciência é um raio de luz vindo da realidade última. Que no hinduísmo se chama Brahma. No taoísmo é o Tao. Na tradição cristã é o pai. Enfim. Existem vários nomes. Aqui se chama... Quem nós somos em essência? Pode se chamar centelha divina, essência de luz. O espírito, etc. Ou Atman, ou pura consciência. Que está conectado a essa realidade última. Então, a gente simplesmente é uma manifestação dessa realidade última. Individualizada num ser menor. Chamado Márcio, Maria, José, João. Ou na pedra, árvore, planta. Cada um em estados diferentes de consciência. Mas quando a gente medita com essa ideia de que somos parte de algo maior. As tristezas, depressões, angústias, etc. Vão diminuindo. E junto com as técnicas de cura energética. Vão sendo neutralizadas. E vão indo embora. E você começa a sentir mais paz. Leveza. E tranquilidade. E um senso de completude. Que você já é completo. Já é pleno. E de que em sua essência você já é paz. Aqui Márcio Alexandre. É muito bom. Só em falar nisso eu já me sinto bem. E eu tive depressão durante anos. Não era assim. É difícil para muita gente. Mas a gente pode treinar a mente. E eu tenho vários vídeos aqui. Que ensinam técnicas de meditação. Técnicas de cura energética. E os cursos pagos. E mentores pagas. Que eu dou um atendimento mais personalizado. Para te ajudar a ter grandes resultados na vida. Se inscreve no canal. Se inscreve agora no canal. Instagram e Youtube. Dá um like nesse vídeo agora. Aperta o bônus de like. E compartilha. Com o máximo de pessoas possível. Nosso material. Pois tem muita gente sofrendo. Tristezas, angústias, medos. E que precisam dessas informações. Para serem felizes. Prósperas. E realizadas na vida. Forte abraço. E o nosso mantra. 110 e 42. Milagres. Acontece. Meditação diária. Para descobrir a conexão. Com o todo. Tchau pessoal. Até mais. Tchau pessoal. Tchau pessoal. Tchau pessoal.